E aí, mais top né galera? Bateguara Olha aí galera, cidade aqui de Bateguara, Alagoas A imagem topa aqui, a cidade é toda em Rio das Serras aqui, tá vendo? A visão que o cara tem daqui, deixa eu passar ali embaixo Só ver a pista naquela parte de cima por lá, o voado roçadinho, a BR passa ali embaixo E eu tô por cá aqui, ó Aqui é a rua sem saída Vou pôr a imagem, né? Marquina Loura, os trabalhos Tudo é aí, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha Logo logo aí vai ter vídeo pra vocês, beleza? Beleza? E aí E aí